Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para mais uma Gameplay, continuando com a Maratona de Gameplay com o canal. Hoje vou jogar 0x7 no Playstation 3, um jogo de tiro em primeira pessoa. Espero que vocês gostem, se gostarem, deixem aquele like mais do que eu vou fortalecer o canal. Se não for escrito, aproveite e já se inscreva e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para vocês não perder nenhuma novidade aqui no canal. Agora vamos conferir a Gameplay de hoje. Vou estar escolhendo o Singer Player New Game. Mas antes de começar a Gameplay, quero agradecer a todos vocês que estão assistindo os vídeos, deixando seu like marido para fortalecer o canal. Mas essa semana, galera, vai ser uma Maratona só de Gameplay. Todos os dias, às 8 horas da noite, tem Gameplay nova aqui no canal. Se você não quer ficar de fora dessa Super Maratona de Gameplay com o canal W.E. Games, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e venha se juntar a nós para acompanhar essa Super Maratona de Gameplay que está saindo todos os dias, às 8 horas da noite aqui no canal. Agora vou iniciar o New Game para nós e para Gameplay. Primeira opção operativa é OK. Já estamos aqui no stand de tiro, galera. Vamos girar a câmera. Perfeito. Vamos andar. Isso. Vamos pegar a nossa pistola. Olha só. Quadrado. Quadrado mais uma vez. Recarrega. Isso, garoto. Próxima instrução. Qual é? Vamos aguardar. Isso. Apareceu. Olha lá, galera. Vamos ter que ir até essa bolinha amarela e vamos mirar com... Opa, mirar não. Fica tirar com R2. Isso, garoto. Acertar nesse círculo. Isso. Isso. Vamos lá. Por enquanto não liberou a mira. Perfeito. Agora sim, liberou a mira. Acertei. Qual é o próximo passo? Isso, garoto. Perfeito. Bolinha para abaixar. Recarregar minha pistola. Vamos lá. Está abaixado. L2. E agora é só atirar. Isso, garoto. Perfeito. Próximo. Trocar de arma. E essa aqui é da hora. Não é essa arma. Ok. Triângulo para mudar a arma. Vamos voltar com essa arma. E agora é só atirar. E isso, garoto. Opa. Vamos destruir. Essas placas. Isso, garoto. Rapaz, essa arma aqui é tenso. Olha só. Vamos abaixar. Voltou. Tem que destruir tudo. Deixar nada. Olha só. Isso. Apareceu mais? Não, não. Está ok. Completamos. Vamos apertar esse botão. Abrei uma porta. Mudei de arma. Peguei minha pistola. E agora? X para pular. Vamos lá. Vamos correr. Isso. L3 corre. Vamos descer a escada. Apareceu aí. Uma instrução. Silenciador, galera. Se liga só. Quem aparecer na minha frente. Vou detonar. Opa. Não quer se esconder ainda não. Quadrado. Isso. Vamos entrar aqui, galera. E ver o que vai acontecer. Abrir. Com calma. Isso. Agora tenho que finalizar esse rapaz. Olha aí. Não pode deixar ele me detectar. Vou degolar ele agora, galera. Se liga. Olha só. Fraga. Agora. Isso, garoto. Caraca. Brutal. Próximo. Estou com a pistola com o silenciador, galera. Vou colocar o silenciador. Agora apareceu a câmera. Checkpoint. Salvou o jogo. O que mais temos que fazer. O que mais temos que fazer. Eu vou atirar naquela câmera. Isso. Tiro certeiro. Pronto. Já passou. Já finalizou aqui. Agora vamos continuando. Vamos até... Essa porta. Caraca. Opa. Apareceu a instrução. Mas eu tenho que finalizar. Rapaz, o cara não morre não. Isso, garoto. Vamos entrar dentro do elevador e vamos aqui. Completei. Boa noite, 007. Por os últimos três anos, um general russiano alto-ranking, Arkady Arumov, está roubando equipamento de militares russos e vendendo-o no mercado negro. Temos razão de acreditar que ele está a enviar uma caixa de armas de alta tecnologia para uma organização terrorista que está atingindo nossas embassias. Along com o agente 006, sua missão é infiltrar sua base de operações, destruir a caixa de armas, e, se necessário, eliminar o general Arumov. O agente 006 já se desenvolveu a faculdade. O tempo é da essência, 007. Um avião de carga de carga não está já en route, já está em torno a pegar aquelas armas para os terroristas em 45 minutos. Do you copy? Confirme. Nós estamos em posição. Boa sorte, James. Mi-6, out. Welcome to Russia. Mi-6 has given us the go-ahead on the mission. Let's wait until the last truck passes. I'll take the god on the left. You take the one on the right. Now, let's go. Contar um, dois, três, executar. Olha lá, um, dois, três, vai! Isso, garotos. Olha só. Dupla implacável. Finalizamos, dois soldados. Passar a instrução. Perfeito. Uh, correu, me deixou para trás, rapaz. Ok. Pronto, galera. Cheguei até aqui. Fiz a missão do stand de tiro. Já estou preparado para executar os bandidos. Já finalizamos dois bandidos aqui, galera. Mas vou ficando por aqui com essa gameplay. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.